E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Naves, estou aqui de novo com o Guilherme Alves e dessa vez para falar um pouco sobre como funciona a hipnose na televisão, o Guilherme já teve algumas experiências e que muitas vezes, né Guilherme, sai um pouco do script, sai um pouco daquilo que a gente combinou, não é isso? Isso, realmente a televisão na maioria das vezes eles estão querendo ferrar a gente, eles acabam, eles chamam os hipnólogos, os hipnotistas para o programa de televisão, mas o que eles querem muitas vezes é provar que o negócio ali não existe, ou eles querem te desafiar de alguma maneira Trazer como desafio Isso, vários hipnotistas nos programas de televisão, eles sempre pedem já um tempo adicional antes do momento da gravação para poder fazer um teste de sensibilidade com algumas pessoas e ter ali um pessoal seguro já para poder trabalhar Mas nem sempre a televisão age dessa maneira Sim Muitas vezes eles falam, não, vamos te dar, vai dar um tempinho Na hora o apresentador fala, hipnotiza o nosso convidado que está aqui, aquele cara mais difícil do mundo Inclusive até tem um vídeo meu na TV Gazeta, a gente deixa o link para ele aqui abaixo E esse vídeo até quando ele foi combinado, o combinado era para a gente fazer várias gravações na rua E ia ter uma entrevista em estúdio com esses pedaços da hipnose de rua Aparecendo no meio da gravação, não teria nenhuma hipnose dentro do estúdio Mais ou menos depois do segundo vídeo o apresentador fala assim E você pode já, então você dá para o pessoal, os convidados que estão aqui Hora nenhuma foi combinado, programa ao vivo Aí você fala, não, não vou, tem pessoas que até falam, mas eu estava ali e falei, cara, não Estou aqui para isso Estou aqui para isso, vamos, cara Mas poderia, deu certo Mas assim, poderia ter dado muito errado O maior problema da televisão acaba sendo esse É que eles até falam muitas vezes que querem te dar esse Que vão te dar esse tempinho para você fazer esse pré-show Mas não é a preocupação deles, é a preocupação nossa Isso, eles querem que aconteça Se você também acabar não dando certo, vai ser ótimo para eles Porque eles vão ter o, acaba viralizando esse vídeo Eu tive uma experiência semelhante indo em um programa de televisão também Que era um mistério, um vídeo na rua E eles falaram, não, a gente vai chegar 40 minutos antes Fique tranquilo, você vai encontrar as pessoas mais suscetíveis E esses caras atrasavam, não chegavam, não chegavam Eu fiquei esperando De repente eles chegaram, assim, com o anão já vestido de Fábio Coentes Era o anão Coentes para me entrevistar E já, vamos lá, já estamos ao vivo aqui, não sei o que E eu não tinha arrumado ninguém Eu tive que escolher alguém a dedo Ainda bem que tem muita sorte Que eu poderia ter pago um grande vídeo Quem conhece hipnose, né, Guilherme, sabe que os fenômenos são diversos E que algumas pessoas são muito mais facilmente hipnotizadas do que outras E não é interessante eu ficar amassando pago em alguém que vai demorar meia hora, 40 minutos Se é que vai entrar no estado para como de trânsito Acabando sendo nem uma questão de técnica do hipnotista Muitas vezes a gente tem... Pré-disposição... Realmente, pré-disposição da matéria Tem pessoas que são mais suscetíveis, tem pessoas que são muito suscetíveis E tem pessoas que são extremamente suscetíveis Mas não tem reações tão legais para a televisão Não respondem rapidamente A televisão é algo muito mais gráfico, algo mais visual A gente... Você até está acostumado a dar curso por aí Você vê que tem muitas pessoas que elas entram muito bem no estado de trânsito Mas elas só aceitam sugestões clínicas Elas se bloqueiam para sugestões de entretenimento A televisão não está nem ligando com sugestões clínicas Porque não é nada tão visual e interessante para eles Então você tem que realmente acabar liderando Então assim, até fica já a dica A gente tem novos hipnotistas aparecendo a cada momento A gente tem pessoas até que acabam tendo algum contato Tendo alguma relação aí com pessoas da televisão E consegue um espaço para poder mostrar hipnose Para pedir antes esse tempinho Para fazer esse pré-show, né? Para poder fazer uma seleção Para poder garantir algumas pessoas E acabar não denegrindo a hipnose Eu acredito inclusive que a maneira mais ética e rápida de se fazer isso também Seria o programa permitir que você selecionasse as pessoas previamente E quando já entrasse no palco As pessoas já estivessem aí escolhidas E você avisa de forma honesta para o público Olha, estou aqui com as pessoas X e X Que já estão pré-hipnotizados Já estão mais disponíveis a esse estado E nós vamos fazer algumas demonstrações de alguns fenômenos Por quê? Você não vai num programa para mostrar que você é o bonzão Para desafiar E sim para mostrar o que é hipnose E quando aparentemente falha O que não é falha, é o resultado As pessoas que já vêm com preconceito, né Guilherme? Já vão falar que está bem, falei que não funcionava E se não for assim Que o programa deixe mesmo que ao vivo Você ter algum tempo para você selecionar Dentre 50, 100 pessoas 3, 4, 2 Que vão ter um perfil exato Que você precisa naquele momento A gente tem até como um exemplo bem recente O Rafa Baltresca, que foi Liliana Fez aquela apresentação Ficou, várias pessoas até ficaram questionando Se era real ou não E ele explicou certinho ali no começo As pessoas foram previamente selecionadas Por isso que chegou todo mundo lá Já entrando a níveis bem profundos Nesse estado de trânsito E já estava todo mundo previamente selecionado Ele fez questão de explicar isso E a produção do programa Ter um tempinho para ele Para ele poder reunir em uma sala pessoal E das por 50 de ouro para lá Tirar aqueles 4, 5 participantes Exatamente Então isso acaba sendo o mais recomendável Que você converse com a produção do programa Não chegue lá querendo mostrar Que você é o bom zão do que está fazendo E os testes de suscetibilidade estão aí para isso Justamente para a gente poder selecionar E fazer com aquelas pessoas Que naquele momento vai ser mais engraçado Lembrando que aquelas pessoas Que não entram naquele estado Hiper profundo Que não alucinam Que não atingem essa sugestão de entretenimento Não quer dizer que elas não sejam hipnotizadas Muito pelo contrário Elas podem ter um atendimento clínico De excelente qualidade Mas vai ser algo mais moroso Algo mais trabalhoso E que não é interessante para o time da televisão A televisão que é algo Entre 3, 4, 5 minutos no máximo Até mesmo algumas pessoas Que estavam ali na plateia da televisão Não foram engraçadas naquele momento Amanhã elas podem ser engraçadas Com certeza Talvez naquele momento algum fator bloqueou Sua própria conversão na televisão Gera vergonha, gera bloqueio Então você tem vários fatores Que acabam realmente atrapalhando A entrada no trânsito naquele momento Muito bem Guilherme, muito legal esse papo Muito bom esclarecer sobre esse tema Principalmente para você Que notícia que está começando A fazer apresentações Que almeja um dia Aparecer publicamente Ou na televisão Ou alguma apresentação No teatro Acho que foi esclarecedor Não é mesmo? E eu quero até Deixar bem visado Tem um vídeo recente seu Que fala sobre maneiras elegantes De se hipnotizar O que não fazer Dentro da hipnose É interessante também Se a pessoa está na televisão Dá uma olhadinha nesse vídeo Do Lucas aí Para também não acabar Vou deixar também Vou deixar ele abaixo também Para você assistir Que são coisas São os hábitos positivos Que a gente pode Colocar na hipnose Que vai fazer com que A pessoa fique mais à vontade Que vai fazer com que Não seja deselegante Vai ser a hipnose mais ética possível E assim vai funcionar melhor Não é mesmo? Obrigado Guilherme Valeu Lucas Mais uma vez Até mais gente Fiquem conosco Se inscrevam nos canais Estão aqui na descrição O meu é o Guilherme E até mais O meu é o Guilherme 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 Obrigado.